Desculpe, foi tudo minha culpa. Faço ele ir embora. Aqui é minha casa. Não devia estar aqui. Entendo. Malcom. Ela está doente. Há quanto tempo ela está desse jeito? Eu tenho um remédio. Antibióticos. Deixe ela ajudar. Não confio em vocês. Eu não te culpo. Mas acredite. Não somos todos iguais a ele. Por favor, deixe a gente ajudar você. Um dia. Vocês ficam... um dia. Talvez precisemos de mais tempo. Um dia! Um dia!